Olá, nós estamos aqui na rodovia BR381, município de Patinga, Minas Gerais, estamos já deixando a cidade de Patinga, aqui em região do Vale do Aço, ao lado que ainda é parte da Uzi Minas, a cidade de Patinga fica situada aí junto com a Uzi Minas, ali estão as placas mostrando a distância, e nós vamos então aqui pegar a 3 Arturo, antes o único acesso era a direita aqui, que passava por dentro da cidade de Coronel Fabriciano, hoje não precisa mais criar esse anel externo aqui, que a gente passa por fora da cidade de Coronel Fabriciano e Timóteo, e já dá sequência aí, 381, destino Nova Era, João Molevade, Belo Horizonte. Muito bem, então vamos registrar um bom trecho aí, timelapse, para que vocês tenham conhecimento de como é a rodovia nesse trecho. Esse trecho da 381 entre Patinga e João Molevade, você tem os primeiros 40 km, as margens do meio Piracicaba, um trecho tranquilo de trânsito bom, embora haja poucos pontos de ultrapassagem. depois desses 40 quilômetros aí, você pega alguns aclives e declives, atravessando a serra, e passa aí no cenário de Nova Era. E aí Certo, agora nós chegando aqui na Maera, que eu tenho que dar acesso a MGC-720, a Itamira. É uma opção, inclusive, quem quer ir para Belo Horizonte pode passar por Itamira. Vou sair de novo a 381, lá na frente, a 60 km de PH. Nova Era está à nossa esquerda aqui. Mas a visibilidade da cidade nesse ponto da autovia é curta. E a via passa ao lado da cidade. Vamos pegar esse trecho aqui, agora um trecho curtinho até Bela Vista de Minas e Daria João Levante. Aqui o trecho principal, a Maera, que passa sobre o rio aqui. E agora a gente pega um aclive de poucos quilômetros. E aí já estamos em Bela Vista de Minas. Aí desce, então eu vou pegar mais um aclive. Vou descer novamente. A gente sai aí... Sai do entroncamento da 262 com a 381. Já no município de João Levante. E dali para lá começa o ponto mais crítico que vem a 381. No município de João Levante. Tem alto índio de acidentes entre João Levante e o Trevo de Itamira. É no município de Nova Uriã e em Caetem. São os movimentos mais críticos aí. Maior número de acidentes nessa rodovia. Por conta, inclusive, do próprio traçado dela e, claro, são agidos de velocidade entre os motoristas. Agora sim aí, Bela Vista de Minas. Agora sim aí, Bela Vista de Minas. Esse carro se mexe. A cidade está aí embaixo, velho. Mas não dá pra ver. Agora aqui a gente pega mais uma clive. Quando descer, a gente já está no município de João Levante. Quero chamar atenção para esse ponto aqui. Esse é a clive. Tem muitas curvas fechadas. Tem radar. Tem um declive lá. Após essa subida aqui. Tem uma curva perigazíssima. Tem uma curva perigazíssima. Com essa época a gente acaba vendo quando soa em ultrapassagem. Porém, aqui está a curva perigazíssima. muito fechada. Muito fechada. Está todo riscado de tantos acidentes que já ocorreram aqui. Ainda mais hoje que a pista está sendo molhada para entrar. E ter acidente. E ter acidente. com a BR-381 com a BR-381. As duas fazem uma junção aqui. A BR-262 aí vindo de Vitória. E a BR-381 vindo de Valadares. Está aqui para lá. É considerado. Apenas como BR-381. Até BR-381. Até BR-381. Então, parte do anel rodoviário ali. Até a Avenida Amazonas. É considerado BR-381. Mas aí já gera uma confusão. Porque ali também é considerado BR-40. Aí chega em Betinha. A BR-381 segue. São Paulo é a BR-262. Segue sentido triângulo em Videra. Os caracolos. Agora nós estamos passando aí pela cidade João Malevati. Passando o topo aqui da cidade João Malevati. O centro da cidade. É a direita aqui. Lá embaixo, uns 4 quilômetros depois, vamos levar de, tem a indústria da Bell, ele ainda é um grande negócio da cidade, e aí a cidade cresceu muito, nos últimos anos, essa parte de cima, cresceu demais. Essa área aqui, por exemplo, é relativamente nova, já chegou ao pé da montanha lá em cima. Aí o trevo principal da cidade, a direita aqui vai sair lá no centro. Nós vamos prosseguir aqui na BR-381, destino Belo Horizonte. Uma maioria das cidades que tem uma rodovia cortando ela, nessa parte de cima aqui tem muitos negócios, serviços e comércio voltado a veículos. Muito bem, eu vou encerrar o vídeo por aqui, que eu vou dar uma barata aqui no grau, 5 estrelas. Em seguida eu vou tentar mostrar aí essa parte mais crítica da rodovia, algumas orientações aí pros motores com trafego nesse trecho. Um abraço, deixa seu like aí, até mais. Um abraço, deixa seu like. A CIDADE NO BRASIL